Boa noite, comigo tem o Zé Pedro do Estudos em Pontapés, uma noite para acabar em beleza aqui em Canta Ieda. Foi ótimo, o concerto de hoje foi extraordinário, desde o Valar nós tivemos um bocadinho de férias e acho que... Com as energias reforçadas. Exatamente, eu acho que viemos aqui e senti a banda em forma mesmo. A banda em forma, o público em forma, o que é que se passou aqui de especial, é Canta Ieda ou são os outros que estão cada vez melhores? O Cantanhete e a Expo Alfacic tem sempre uma conotação muito forte por nós, acho que é, atualmente, não tenho dúvidas nenhumas que será a maior feira todas de verão que acontecem no país inteiro. Felizmente temos vindo a ser convidados todos os anos, que é bom sinal que gostam do nosso trabalho aqui. E um grande espetáculo, consegue-se quando há uma boa comunhão entre quem está a tocar e o público. E na Expo Alfacic tem acontecido isso e hoje foi uma noite excepcional, porque nós também optámos por fazer um alinhamento mais difícil, portanto, começar com músicas menos conhecidas ou que as pessoas não estavam tão identificadas com elas e a reação foi estrondosa. A banda tem muitos anos, os anos passam para todos, também para as bandas. Digamos que vocês neste momento estão melhores que o que eram? Eu acho que estamos mais... Acho que é tudo o que se passa com o vinho do Porto. É um exemplo máximo. Eu suponho que os chutes e pontapés trabalham muito e têm muito gosto naquilo que fazem. Principalmente os espetáculos ao vivo, também claro, que eu compro hoje as canções para se tornarem vivas no espetáculo. Mas nós adoramos mesmo andar na estrada. E claro, quem gosta de andar na estrada tenta ser o mais refinado possível e tenta que essa comunhão entre a banda e o público seja cada vez maior. Por isso a banda tem que tocar bem, tem que estar bem oleada e conseguir esse cruzamento de emoções. Essa comunhão realmente é perfeitamente visível para quem está assistido de fora, como foi em meu caso. Acho que há... pode-se dizer que existe uma cultura dos chutes? Isto é lado um bocadinho até o próprio conceito de música, digamos. É um acontecimento, uma festa, vá. Eu acho que é isso que a gente pretende. Não é disto tudo. Acho que as bandas com grande história passada e canções que querem criar umas sensações novas no público. E isso cria-se na maneira como a pessoa aplica, como se aplica, na maneira como constrói os alinhamentos, na maneira como põe as músicas, na maneira como distribui os hitos ao longo do espetáculo. E nisso nós não perdoamos e cuidamos muito desse aspecto e chegar acima do palco e tocar bem. Nós temos a emoção que somos os maiores autocríticos do espetáculo, somos nós próprios. Quando há falhas, a gente acusa as falhas em cima do palco. E essa transparência e essa maneira de estarmos e de olharmos o público de frente, acho que conseguimos essa ligação. É claro que os 33 anos de história dá-nos um suporte bom para estarmos a jogar com várias gerações. Pessoas que entraram de novo a ver concertos e pessoas que já vêm de outras gerações que ficaram ligadas aos chutes de outra maneira. A própria relação entre os elementos que compõe a banda, digamos, também é fundamental para criar essa energia? Ah, isso é super fundamental. Acho que se a gente não tivesse a ligação que temos, era impossível estarmos com a banda há mais de 30 anos. A ligação também passa por toda a equipe técnica que já trabalha connosco há muito tempo, portanto existe um, podemos chamar um ambiente familiar no meio dos chutes e pontapés. Os chutes e pontapés quando param e estamos afastados dos palcos há muito tempo começamos a ficar nervosos, portanto a nossa aplicação dos palcos é grande. Mesmo alguns de vós têm algum percurso também individual fora da banda, isso não colide de... Não, de maneira nenhuma, acho que todos nós trabalhamos fora da banda, não há, quer dizer, e não há problema nenhum, quem tem uma carreira vá lá mais visível é o team, não é? Porque tem os óbuns a sol, tem, toca com muita gente fora da banda, mas tanto eu como o Calu, o próprio Gui, o João Cabelaire, às vezes menos, mas às vezes também é solicitado para aparecer aqui e ali, mas todos nós temos essa parte e acho que é muito proveitoso para trazermos também ideias e força para dentro dos chutes. Mas apete, só para terminar, passados estes 33 anos ainda há coisas por fazer? Há sempre coisas por fazer, há sempre, o mundo avança, muda e há que acompanhar a criatividade, nós agora por exemplo estamos a compor coisas novas, estamos de alguma maneira a fazer trabalho que não se sabe quando é que está pronto e nem se sabe quando é que vai ser editado, mas portanto o nosso trabalho de estarmos juntos e de ensaios e compor coisas novas está sempre a avançar. Imagina-se a tocar daqui a uns anos velhinhos todos? Eu espero tocar até que a ir para o lado, é isso que eu espero e acho... Até que a mortos de par, exatamente, eu acho que isso é mesmo assim, não há, nenhum de nós pensa sequer que já passámos por tanta coisa, portanto isto agora é ir para a frente e claro que nenhum de nós pensa sequer deitar-se à sombra da bananeira, portanto estamos sempre a trabalhar com coisas para a frente, é por isso que se calhar também conseguimos esta empatia com o público. Foi a primeira vez que eu ouvi um conversar de vós, confesso. Foi? Pronto, estás a ver? Há sempre o pessoal que se tem que conquistar. Mais um cliente. Obrigado. Obrigado. Olá, eu sou José Pedro Schultz e Pontapés e vocês estão a ver a Norte TV. Olá, eu sou José Pedro Schultz. É, o nosso slogan é Norte TV, a pronúncia do Norte. A ousadia de uma pronúncia. Os meus caras conseguimos comunicar em português, não é? Mais vezes, menos vezes. Está? Está. Tenho comigo o calor, olá, boa noite, calor. Agora mesmo quase aquém do espetáculo, como é que o vê? Olha, correu muito bem. Sim, 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 sim. Ontem, tínhamos estado, estivemos ontem no Sudoeste e... Encerraram o festival, não foi? Exatamente. E, pá, e pronto, ontem, agradecemos para hoje, que a Mota sabia que as pessoas eram muito importantes para nós, é um conceito muito importante para nós aqui em Cantanhete. Essa energia é non-stop, não para. Ah, pá, é assim, enquanto puder a dar, é a dar, é 110%, sempre. Viu-se aqui em Cantanhete uma cumplicidade entre o público e a banda, digamos que houve aqui uma simbiose, todos viviam a mesma coisa, quase um ambiente de festa. Muito bem, é especial em Cantanhete, por isso, ou, digamos, é o jornalismo especial? É quase comum a todos, mas em Cantanhete, já como vimos cá há muitos anos, já temos uma data de amizades aqui e a coisa torna-se um bocado mais especial, mas normalmente é assim, pá, é uma coisa que as pessoas têm connosco que eu não percebo muito bem. Talvez seja o segredo da longevidade dos chutes, é esta cumplicidade que temos uns com os outros, com o público, não é, nós e o público, o público, se aquilo está a correr mal, eles puxam por nós, não é, se eles estão desanimados, a moto é puxar por eles. Digamos, estão-se a ajudar uns aos outros. Exatamente, exatamente. Digamos, esses fãs que vos seguem por todo lado, eles criam quase aqui uma relação quase de familiar, digamos, com a banda, como é que isso é possível, como é que se explica? O que é que os outros têm, o que os outros não têm? Simplicidade, talvez, sei lá, somos pessoas absolutas. Exatamente normais, talvez seja isso o segredo, pá, sinceramente eu às vezes não percebo, também não sei, também não sei. Estou também ocupados a fazer música. Não consigo entender, mas acho, pá, fantástico. Já ouvi algumas vezes, não muitas, mas algumas, a comparação de Rolling Stones, os nossos Rolling Stones portugueses. Essa comparação, isto até aí, não é? Não, não, a banda, é a maior banda de rock do mundo, sem dúvida, sem dúvida, não é? Pronto, houve outras, há outras, não é? Tipo, YouTube e tal, mas mais virado ao próprio rock, à série, foi Rolling Stones e continuam a ser e fizeram agora 50 anos. 50 anos. 50 anos. E eu os veio apanhar, eles que se apanham a pauta, a banda ainda vai lá. A gente está a tocar aos 70 anos, todos juntos. Eu adorava, consegui tocar aos 70 anos, pá, não sei se consigo tocar com esta energia que estou a tocar agora. Eu acho que não perder o ritmo, não. Hum? Não perder o ritmo, não deixar tocar. Não, 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 não vou deixar tocar de certeza, pá. Eu acho que, não é que seja de bengalinha, pá, ainda vou lá. E eu quero ser mais uma baqueta. Só para terminar, eu prefiro esta pergunta ao José Pedro, e também gostava de fazer assim, a relação que vocês têm entre todos os elementos da banda, necessitarão também que passa por aí também, se calhar, um bocado de segredo. Pois, também. Também, 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 também que isto é, realmente, nós nem nos conhecemos de lado nenhum, encontramos, e houve ali uma química entre nós, pá, e a malta somos, eles são a minha família, e, pá, somos, andamos juntos há 33. Há 33 anos, não é? E, pá, é mais do que os meus casamentos e que tudo, pá, é a minha família. Só, resta mesmo para terminar, há mais vida para além dos outros, para os elementos da banda? Para a vossa vida é a banda. Pá, isso é... Primeiro lugar, família, juntamente com chutes, família, chutes e os filhos e a mulher e tal, porra, pá, mas há muito pouco. Ah, pá, sabe lá, não sei o que é de responder. É que vive-se a tempo inteiro. Não, mas eu, eu vivo, eu e os outros, pá, vivemos os chutes mesmo a tempo inteiro, basicamente. Ok, é lá, eu tive muito gosto de dizer o que está. Tudo bom para vocês. Obrigado. Está, obrigado, o Mané. Ok. Olá, eu sou o Calu e estou na Norte TV. Te amo. Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Encoste-te a mim. Nós já vivemos 100 mil anos. Encoste-te a mim. No, 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 gone forever, or it's a... Dá-lá-me a tua risa. Ensenha-me a sonhar. Oh, sou este fado. Destino que nos amarra. Hoje entrando sem me pedires. E marcas-me os teus sinais. Não interessa o que falhou. E não interessa o que não mudou. Eu e tu sabemos o que se passou. Falei, tentei, expliquei. Prometeste e eu esperei. A última vez que falamos, Sr. Smith, você me reduziu a teus. Eu te prometo que não vai acontecer de novo. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Muito bem, foi muito fechada. Aranjo à presa, a hiena espomeada.